Aposentado e pensionista, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje temos informações quentíssimas sobre dois benefícios que você pode receber até o dia 7 de novembro de 2024. E tem mais, vamos esclarecer aqui as notícias sobre o tão esperado 14º e as possíveis antecipações do 13º salário de 2025. Fique comigo até o final do vídeo para saber tudo e tirar suas dúvidas. E já aproveita e me conta aqui nos comentários, você acha que o 13º salário em 2025 vai ser antecipado? Você gostaria que isso acontecesse ou não? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque o governo está estudando novamente antecipar o 13º de 2025. Só que agora com a ideia também de pagar a primeira parcela em dezembro e a segunda parcela do 13º em janeiro. Ou seja, você terminaria o ano em dezembro quando a economia brasileira está muito aquecida por conta das festas de final de ano. Você receberia já a primeira parcela e entraria em 2025 com a segunda parcela do 13º que é para justamente pagar aquelas despesas de início de ano. Tem IPTU, tem alguns impostos, enfim. O governo está estudando isso. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe nos comentários porque hoje a gente vai destrinchar essa informação. Notícia importante retirada aqui da revista Benefícios, um dos principais portais mais acessados quando o assunto é INSS e benefícios sociais. Parabéns para a Dolores Amaral que levou R$250 no Pix na nossa última ação, no nosso último sorteio. Quer participar também? Então eu vou te falar o que você tem que fazer. Eu acabei de mostrar para você o comprovante do Pix e se você também quer aparecer aqui no canal, você tem que fazer o seguinte. Primeiro ser inscrito do canal ou inscrita é a primeira coisa que você tem que fazer para participar. Todos os comentários das pessoas que não são inscritos a gente desconsidera na hora de fazer o sorteio. A gente leva em consideração a sua opinião, mas para os sorteios é apenas os inscritos, tá? Primeiro ponto é se inscrever. O segundo ponto é comentar, eu quero o Pix para comprar e aí você vai me falar o que você vai comprar com R$250. Meus amigos, eu sei que não é muito dinheiro, eu sei que com R$200 hoje você mal faz compras no mercado, mas é o que a gente pode fazer para ajudar o máximo de pessoas. Gostaria eu de sortear R$1.000 por dia, mas infelizmente o nosso canal não gera receita suficiente para isso. Se o canal crescer um dia, quem sabe? Ficaria muito feliz mesmo de ajudar. Mas comenta aqui embaixo o que você faria com R$250 hoje. Pessoal, vamos lá então, dois benefícios garantidos. Eu primeiro vou falar aqui dos benefícios que já estão confirmados, que você vai receber, que são o quê? Os pagamentos garantidos pela lei 10.741 do Estatuto do Idoso, tá? Esse estatuto é uma grande conquista para os idosos do Brasil, garantindo vários direitos que muitos aí ainda desconhecem. Mas a gente está aqui para trazer informação para você, porque essas informações antigamente você só encontraria com advogados, né? E eles te cobrariam ali para te consultar, para te instruir a respeito disso. Mas hoje, graças à internet, você vai ter acesso a essa informação de graça. Pagamento do INSS. Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos começaram, na verdade, no dia 25 de outubro e vão terminar no dia 7 de novembro. Para quem ganha acima do piso, os depósitos, então, começam no dia 1 de novembro e seguem até o dia 7 de novembro. Segundo pagamento aqui, benefício de prestação continuada, pagamento do BPC, como é um salário mínimo, também começa no dia 25, começou no dia 25 de outubro. Então, fiquem atentos às datas para garantir. Pessoal, vamos falar agora, talvez, do tema mais importante aqui. Porque vai impactar nas finanças do aposentado de final de ano e de início do ano que vem. Só que aí tem um problema. No final de 2025, no próximo ano, como que essa situação vai ficar? Olha como a Previdência Social, pessoal, olha como o INSS, vindo de alguns erros depois da pandemia, se lascou todo, tá? E quem está pagando a conta são os aposentados. Eu vou explicar tudo para vocês nesse vídeo aqui, para você entender. E eu tenho certeza que você, que está do outro lado, vai concordar comigo. Eu vou começar falando aqui sobre o 13º para idosos. A primeira parcela geralmente sai em novembro, mas existem rumores sobre uma antecipação do 13º de 2025, para que ele seja pago no final de 2024. Isso gerou muita expectativa nas redes sociais e em grupos de aposentados. Mas até agora, uma confirmação de forma oficial do governo não chegou. Estamos de olho aqui nessa informação e assim que tiver algo confirmado, traremos todas as atualizações para vocês. Para quem se aposentou em 2024, pessoal, e ainda não recebeu o 13º, fique atento, pois esses pagamentos também serão feitos nesse final de ano aqui. Você pode acompanhar todos os detalhes no site ou no aplicativo Meu INSS pelo telefone 135. Pessoal, eu sei que o governo antecipou o pagamento do 13º em 2024, porém, aquelas pessoas que se aposentaram após o mês de abril, não receberam o 13º nesse ano aqui. Então, estarão recebendo agora no final do ano, referente aos meses em que estão aposentados. Beleza? Matamos a charada aqui sobre o 13º de 2024, para quem não recebeu ainda. Voltando ao 13º de 2025, pessoal, muitos aposentados compartilharam nas redes sociais a expectativa pela antecipação devido aos desafios financeiros no final do ano. No entanto, é importante lembrar que não há uma confirmação. A decisão do governo sobre isso ainda não foi divulgada. O governo divulgou que está estudando, mas não divulgou ainda qual é o resultado desse estudo. Se a antecipação for aprovada, muitos vão ter um alívio financeiro no final desse ano aqui. Caso contrário, o benefício será pago em 2025. E aí não se sabe se o governo vai antecipar o pagamento para março, para abril, para fevereiro, para maio, não se sabe. Ou se vai pagar normalmente no final do ano. Pessoal, quando a gente iniciou 2024, todo mundo falava, esse ano o governo não antecipa o 13º. Por quê? 2023 teve a justificativa de antecipar. Aí 2024 todo mundo falou, não. Muitos youtubers vieram aqui, botaram a cara, falaram que não ia aprovar porque eles são advogados, porque eles entendem. O que aconteceu? O governo antecipou. E aí como é que ficou a cara deles? Então é muito difícil qualquer pessoa chegar hoje e falar que não vai antecipar. Por quê? Como os aposentados estão nas redes sociais hoje, os aposentados cobram, os aposentados fazem pressão nos políticos. Antigamente não tinha isso. Você jamais viria essa pressão toda que os aposentados fazem. Mas hoje eles têm voz na internet. Existem canais no YouTube, como o nosso, que fala pelo aposentado. A gente vê o que vocês falam nos comentários e a gente luta por isso. E o meu parecer aqui é o quê? Que a antecipação acontecerá novamente. E eu vou lutar para essa antecipação acontecer. Mas por que você quer que antecipe? Olha só. Pessoal, pensa um pouco. A vantagem de você antecipar, ela é gigantesca. Se você não precisa do dinheiro agora, tá? Vamos supor, você não precisa do dinheiro no início do ano. O que você vai fazer? Você vai pegar o 13º salário, você vai até o seu banco e você fala, eu quero investir esse valor aqui em um CDB de liquidez diária. O que é um CDB de liquidez diária? É um investimento que paga mais do que a poupança. Ele é completamente seguro, não tem risco. Ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. E com a taxa de juros hoje no Brasil, vai render quase 1% ao mês. Dependendo do valor que você tem, você consegue até um rendimento melhor. Mas anotem. Você tem que ir no banco e falar no ano que vem. Eu vou trazer vídeos até ensinando vocês a fazer esse investimento, pessoal. Porque acabou, tá? Ano que vem a gente botou na cabeça aqui que nós vamos trabalhar em prol de mudar a realidade financeira dos aposentados. Nós vamos educar financeiramente os aposentados. Ah, mas você quer dizer que a gente não sabe cuidar do nosso dinheiro? Não é isso, pessoal. Eu sei que você sabe cuidar do seu dinheiro. Mas o que o aposentado não sabe, e eu sei porque eu sou certificado pelo Banco Central, pela FEBRABAN, eu tenho certificado. Eu vou ensinar a vocês como escolher os investimentos certos para não cair no conto de fadas do gerente de banco. O gerente de banco está lá para não beneficiar você. Ele não quer o seu melhor. Ele quer o melhor para o banco. Ele quer a comissão dele. Então, ele sempre vai colocar um produto onde o banco ganha mais do que você. E você sempre perdendo dinheiro por conta disso. Mas olha só. A vantagem de pegar esse dinheiro antecipado, meus amigos, é justamente essa aí. Você pega o dinheiro do décimo terceiro que não quer gastar. Vai lá e investe. Vamos fazer um cálculo aqui? Vamos supor que você, ano que vem, o salário mínimo está R$ 1.509. Você faz um investimento. Um investimento que vai te gerar ali no ano, até o final do ano, 8%. Jogando baixo, tá? Você vai ter ganho ali no final desses 8 meses, mais R$ 120,00 de juros. Ah, mas só R$ 120,00? Mas pessoal, R$ 120,00 em cima de R$ 1.509,00 é 8%. É melhor, se você recebesse só lá no final do ano, você não ia ter esses R$ 120,00 a mais. Esses R$ 120,00 a mais é uma pizza que você pode comprar e uma Coca-Cola para assistir um filme no final de semana, assistir um jogo de futebol. Então, é vantagem sim receber antecipado. Anotem o que eu estou falando para vocês, tá? Quanto antes vocês pegarem esse dinheiro, melhor, tá bom? Então, a gente vai lutar pela antecipação lá em 2025, caso esse projeto do governo aqui não vá para frente em antecipar em dezembro, beleza? Agora falando, pessoal, sobre um tema que gera milhares de dúvidas todos os dias aqui nos nossos comentários, a gente recebe no WhatsApp todo dia, que é o quê? Sobre o 14º salário. Meus amigos, eu vou dar uma palhinha bem rápida aqui. O 14º salário é um projeto que a gente discute há anos aqui no canal. Os parlamentares também discutem há anos. Muitos aposentados e pensionistas pedem que o governo aprove de alguma forma esse projeto para amenizar as dificuldades financeiras que os aposentados passam e para acabar com a necessidade de antecipar o 13º todo ano, tá? Então, os aposentados pedem e clamam pelo 14º. Até o momento, não há nada concreto por parte do governo para essa aprovação. O que nós temos são parlamentares que estão ali procurando maneiras de pagar esse benefício, procurando maneiras de achar espaço no orçamento para aprovar e pagar. O apoio a essa proposta do 14º só cresce. E como nós teremos eleições nos próximos anos, daqui a um ano, no ano que vem você já vai ver que vai mudar todo o discurso. E aí, 2026, pessoal, se preparem porque aí todo parlamentar vai estar apoiado em cima do 14º para conseguir votos. Só que tem que ficar esperto. A gente tem que ver quem está, desde hoje, em cima desse projeto. Vocês querem que eu traga um vídeo mostrando quais são os parlamentares que são favoráveis ao 14º hoje? Porque a gente tem que ficar em cima desses. Quando chegar 2026, que todo mundo vê, cara, tem uma oportunidade de ganhar votos nos aposentados, vamos defender o 14º, eu quero ver esses aí que vão mudar de lado em cima da hora. Então, comentem que eu quero saber se vocês querem que eu traga esse vídeo aqui mostrando os parlamentares, tá? Que são favoráveis. Meus amigos, então é isso que eu tenho pra falar do 14º nesse vídeo. Só uma palhinha rápida aqui pra vocês, tá? Compartilhem o vídeo com seus amigos e familiares pra que mais pessoas fiquem informadas. Não caiam em fake news sobre esse tema. Não caiam em golpes. E pra você aumentar a sua chance de ganhar 250 reais, como a Dolores Amaral ganhou no começo do vídeo que eu mostrei pra vocês, faça o seguinte, siga essas instruções que eu vou te passar. Primeira delas, ser inscrito do canal. Inscreva-se, só assim você participa. Segundo, ative o sininho de notificações marcando a opção Todas, tá? E se quiser um reforço extra pra aumentar a chance de ganhar, participar de sorteios mais exclusivos, entre no grupo VIP do WhatsApp. O link tá na descrição desse vídeo. Basta você clicar e entrar. Agradeço a todos vocês que ficaram aqui nesse vídeo até o final. Quem ficou até o final, comenta a palavra abóbora, que eu vou deixar um coraçãozinho aí no seu comentário, só pra ver quem ficou até o final. Nos vemos em um próximo vídeo com mais informações e novidades exclusivas pra você. Um grande abraço. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Tchau, tchau. Tchau, tchau.